Música Nós estamos muito felizes de receber os estudantes que participaram da FEBRAS, a Feira de Ciência e Engenharia em São Paulo. A Secretaria de Educação hoje recebeu esses estudantes e seus professores para fazer um reconhecimento, uma valorização desse trabalho. A Secretaria tem trabalhado em parcerias com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e outros parceiros para realizar anualmente a nossa própria feira aqui, a FCEAP, na perspectiva de incentivar sempre a pesquisa, de incentivar com que nossos estudantes saiam do papel de apenas escutar e decorar conteúdos para um papel de experimento, para um papel de pesquisa. Somos aqui os construtores do projeto que a gente foi apresentar na FEBRAS, que é o ROV, que significa Veículo Operado Remotamente. A ideia é que quando acontecesse algum tipo de naufrágio, mandasse o submarino no lugar do mergulhador fazer todo o processo de busca e quando ele achasse que ele estivesse procurando, mandasse outro mergulhador direto no local, sem frisar, ficar na dona à toa. A gente acabou ganhando um prêmio da marinha em segundo lugar. Foi bem interessante para a gente e foi bem legal também a participação dessa feira, maior feira nacional do Brasil. O nome do nosso projeto é Compósito Fabricado com Resídua de Papel como Aplicação e Design de Produtos. Trata-se de fazer a reciclagem do papel de uma maneira sustentável, transformando assim ele em compósito. Como você pode ver, isso aqui é um vaso de planta. Tanto pode ser como uma placa de revestimento ou um piso tático que nós fizemos de papel. E a nossa experiência na FEBRAS foi muito maravilhosa, pois nós conseguimos ver vários projetos e ganhamos o prêmio de projeto da Federação do Estado do Amapá. Foi escolhido entre 2.500 projetos e apenas 150, porque o nosso projeto foi submetido. Então estar ali já é uma experiência muito grande, já é uma grande premiação. Então hoje o nosso objetivo é continuar trabalhando com esses alunos, a iniciação científica. Porque eu costumo dizer que quando você é um dia picado pelo bichinho da iniciação científica, você não para nunca mais. Todos os projetos foram a partir da ideia do próprio aluno. Eu venho trabalhando como orientadora deles na sala do AE. E juntamente trabalhamos com o CAAS, que é o Centro de Altas Habilidades, onde tem uma equipe maravilhosa da área de robótica, que vem direcionando os meninos na área técnica de engenharia. E eu espero, com esse trabalho também, incentivar e desafiar outros professores para que mais alunos possam ser atingidos com esse trabalho. Porque o aluno, quando ele entra na iniciação científica, ele acaba ficando um passo à frente dos outros. Ele não tem mais como ser aquele mesmo aluno, porque é uma carga muito grande de conhecimento, de experiência, de novas possibilidades que ele tem na vida. Obrigado. Obrigado.